Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, gêmeos, o universo convida a testemunhar como seus sonhos podem se tornar realidade, mas lembre-se que isso requer sua participação ativa. É um dia para reconhecer a importância de não resistir às circunstâncias atuais, por mais desafiadoras que possam parecer. Cada momento de insatisfação ou desespero que você enfrenta é uma oportunidade de redirecionar seu foco para o que você realmente deseja cultivar em sua vida. A carta 3 de ouro sugere que é um momento favorável para colaborar e unir forças com outras pessoas, especialmente em projetos criativos ou empresariais. A energia coletiva e o apoio mútuo serão fundamentais para avançar. Por outro lado, o 9 de paus lembra a importância da perseverança. Mesmo que você se sinta à beira da exaustão, este é o momento de permanecer firme e seguir em frente, pois você está mais perto do que imagina de alcançar seus objetivos. O universo incentiva você a praticar a gratidão. Cada vez que você escolhe se concentrar naquilo pelo qual é grato, você diminui a ansiedade e o medo, abrindo assim o caminho para que a inspiração e as ações positivas floresçam. A gratidão é um antídoto para preocupação e ansiedade e é uma ferramenta poderosa para mantê-lo alinhado com o seu verdadeiro eu. Este dia desafia você a nutrir todos os aspectos do seu ser, mental, físico e espiritual, dedicando tempo e energia a atividades que o encham de alegria e satisfação. Seja através de exercícios, meditação, aprendendo algo novo ou simplesmente curtindo a natureza, cada ação que você realiza para o seu bem-estar contribui para uma base mais sólida para o seu futuro. Lembre-se, gêmeos, que a mudança e o novo rumo em sua vida começam com a decisão consciente de mudar seu foco. Hoje, mais do que nunca, você é chamado a buscar aquilo que o faz sentir-se vivo e apaixonado. Abra seu coração ao amor próprio e ao amor pelos outros, pois isso o eleva e atrai as pessoas e circunstâncias certas para a sua vida. Finalmente, fique aberto e curioso. A vida é mais rica e satisfatória quando é vivida com um sentimento de admiração e abertura a novas experiências. Ao fazer isso, você não apenas permanece receptivo às alegrias da vida, mas também fortalece sua intuição e sua conexão com o universo. Hoje, gêmeos, é um dia para lembrar que você é o criador da sua realidade e que, a cada passo consciente em direção ao amor e à gratidão, você está construindo o caminho para os seus sonhos mais queridos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Para o signo de gêmeos, a leitura do tarô de hoje revela uma série de mensagens profundas e transformadoras, marcando o início de um período de grandes mudanças e bênçãos. A presença de cartas significativas como o 4 do Verão, a Rainha da Primavera, o As da Primavera e arcanos maiores notáveis como o Louco e o Sol apontam para uma renovação significativa e positiva em sua vida. O 4 de Verão sugere que você pode estar muito absorvido em suas responsabilidades diárias, correndo o risco de ignorar as bênçãos e oportunidades que estão diante de você. É um chamado para permanecer aberto e atento aos sinais do universo e às sincronicidades que cruzam o seu caminho. Este momento requer toda a sua atenção para não perder as oportunidades que lhe são destinadas. A Rainha da Primavera lembra você de sua incrível capacidade de manifestar seus sonhos e desejos mais profundos. Apesar de múltiplas prioridades exigirem sua atenção, você tem o talento, a inteligência e habilidade necessárias para atingir seus objetivos. É um momento favorável para concentrar a sua energia na criação e materialização das suas aspirações. O As da Primavera anuncia a chegada de novas oportunidades, possivelmente surpreendentes, que o incentivam a agir com paixão e determinação. A energia destes arcanos menores é poderosa e renovadora, sugerindo que você está prestes a embarcar em um novo caminho cheio de possibilidades emocionantes e gratificantes. O louco marca o início de uma nova aventura, libertando-o dos fardos emocionais do passado que o impediram de seguir em frente. Esta carta simboliza um salto de fé no desconhecido, conduzindo você a um futuro libertado e cheio de potencial. É um convite para confiar no processo e abraçar com entusiasmo um novo ciclo de vida que se desenrola diante de você. Por fim, o Sol, juntamente com a Roda da Fortuna, indica uma fase de sucesso, alegria e conquistas. O Sol traz luz, clareza e energia positiva para a sua vida, enquanto a Roda da Fortuna sugere uma mudança favorável de rumo, impulsionada pelas forças do destino. Este conjunto de cartas prevê um período repleto de bênçãos, oportunidades e uma melhoria notável no seu bem-estar geral. Resumindo, Gêmeos, a sua leitura de tarot de hoje fala de uma transformação profunda e positiva. Você está no limiar de um período cheio de crescimento, sucesso e realização pessoal. Mantenha-se aberto e receptivo às mudanças, confie na sua intuição e esteja pronto para abraçar as novas oportunidades que surgirem em seu caminho. É o momento de deixar de lado o que não lhe serve mais e avançar em direção a um futuro promissor com fé e otimismo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na área financeira, Gêmeos, este dia incentiva você a colaborar e buscar sinergias, principalmente em projetos criativos ou empresariais. A carta 3 de ouros destaca a importância da cooperação e do trabalho em equipe para alcançar o sucesso. Este é um excelente momento para planejar e executar projetos que exigem múltiplas habilidades e perspectivas. Lembre-se, há força nos números, e isso nunca foi tão verdadeiro como agora na sua vida financeira. A sorte está do seu lado, mas não da maneira que você espera. Não se trata de ganhos inesperados ou golpes repentinos de sorte, mas da capacidade de ver oportunidades em cada desafio. A sorte se manifestará através da sua capacidade de perseverar e manter o foco em seus objetivos de longo prazo. Embora o caminho para prosperidade possa parecer longo, cada passo consciente que você der o aproximará de seus objetivos financeiros. O universo incentiva você a adotar uma atitude de gratidão pela sua situação financeira atual, independentemente de como você a percebe. Praticar a gratidão atrairá mais abundância para sua vida. Ao focar no que você tem e não no que falta, você gera energia positiva que atrai mais do mesmo. É um ciclo virtuoso de gratidão e acolhimento que o impulsionará em suas finanças. Por fim, este dia convida você a investir em si mesmo. Seja aprendendo uma nova habilidade que pode aumentar seu valor no mercado ou investindo no seu bem-estar para melhorar seu desempenho no trabalho. A mensagem é clara, cuidar de si mesmo é o melhor investimento. Cada ação que você tomar para melhorar pessoal e profissionalmente irá prepará-lo melhor para as oportunidades financeiras que estão por vir. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de março são 8, 49, 20, 51, 7, 6 Amor diário Apaixonado, gêmeos, um dia de aprofundamento emocional espera por você. Se você está em um relacionamento, este é o momento de se reconectar e revitalizar seu vínculo. A comunicação aberta e sincera será fundamental. Compartilhar suas esperanças, sonhos e medos fortalecerá seu relacionamento e aproximará você de seu parceiro. É um dia para ser corajoso e deixar o seu coração guiar o caminho. Para os solteiros, o Cosmo sugere que um novo começo no amor está no horizonte. Mantenha-se aberto e receptivo às novas pessoas que entram em sua vida. Este não é um momento para se esconder, mas para brilhar e ser autenticamente você. Ao fazer isso, você atrairá alguém que realmente ressoa com seu eu interior. O autocuidado e o amor próprio são essenciais hoje. Lembre-se de que o amor próprio estabelece a base para receber o amor dos outros. Passe algum tempo nutrindo sua alma e fazendo coisas que o encham de alegria e satisfação. Essa abordagem não apenas aumenta a sua vibração, mas também o torna mais atraente para o amor verdadeiro. A energia do dia favorece o crescimento pessoal nos relacionamentos. Quer você seja solteiro ou noivo, é o momento ideal para refletir sobre o que você realmente deseja em um parceiro e no amor. Ao definir seus desejos e necessidades, você se alinha mais estreitamente com seus objetivos amorosos, atraindo assim relacionamentos mais gratificantes e significativos. No trabalho No trabalho, a carta 9 de Paus lembra a importância da resiliência. Você pode enfrentar desafios ou uma carga de trabalho pesada, mas sua capacidade de perseverar é seu maior trunfo. Mantenha o foco nos seus objetivos de longo prazo e lembre-se que cada desafio superado é mais um passo rumo ao seu sucesso profissional. Este é um bom momento para avaliar como você distribui sua energia no trabalho. Concentre seus esforços em tarefas que não apenas o aproximem de seus objetivos, mas também lhe tragam satisfação. É essencial encontrar um equilíbrio entre responsabilidade e paixão para evitar cair na rotina ou no esgotamento. Colaboração e trabalho em equipe são especialmente relevantes hoje. Procure oportunidades para projetos conjuntos ou para oferecer ajuda aos colegas. A cooperação não só facilitará a realização de objetivos comuns, mas também fortalecerá as suas relações de trabalho e expandirá a sua rede de contatos profissionais. Por fim, o dia incentiva você a investir no seu desenvolvimento profissional. Seja participando de um seminário, matriculando-se em um curso online ou simplesmente passando um tempo fazendo leituras profissionais, cada passo que você der para melhorar suas habilidades irá prepará-lo melhor para futuras oportunidades de emprego. Fique curioso e aberto ao aprendizado. Conhecimento é poder. Saúde. Em relação à saúde, hoje é destacada a importância do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Dedique tempo a atividades que promovam seu bem-estar geral. O exercício físico, a meditação e a alimentação saudável são essenciais, mas também o é encontrar tempo para atividades que alimentem a alma. O estresse pode ser um fator significativo que afeta a sua saúde. Aprenda a reconhecer os sinais de estresse e adotar técnicas eficazes de gestão, como respiração profunda, yoga ou mesmo pequenas caminhadas ao ar livre. Lembre-se de que cuidar do seu bem-estar emocional é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Hoje, mais do que nunca, você é lembrado de ouvir o seu corpo. Se precisar descansar, descanse. Se precisar se movimentar, faça exercícios. Seu corpo possui uma sabedoria inerente que, se ouvida, pode orientá-la em direção a uma saúde ideal. Honre suas necessidades físicas e emocionais para manter um estado de bem-estar. Incorporar a gratidão à sua rotina diária pode ter um impacto positivo na sua saúde. Ao concentrar-se nas bênçãos da sua vida, você reduz o estresse e promove uma perspectiva mais positiva. Pratique a gratidão no início ou no final do dia para cultivar uma sensação de paz e contentamento que beneficie sua saúde geral. Família e amigos. A família ocupa um lugar central em sua vida hoje. Este é um excelente momento para fortalecer os laços familiares através da comunicação e atividades compartilhadas. Ouça ativamente e abra seu coração às histórias, preocupações e alegrias de seus entes queridos. Essa troca de experiências enriquecerá suas relações familiares e promoverá um ambiente de apoio mútuo. Você pode se encontrar em uma posição em que deverá atuar como mediador em conflitos familiares. Enfrente essas situações com paciência e compreensão, buscando sempre o bem-estar comum. Lembre-se de que às vezes uma perspectiva externa e neutra pode ser inestimável para resolver divergências e restaurar a harmonia. Este dia também é auspicioso para criar novas tradições familiares ou reviver aquelas que caíram no esquecimento. Quer seja uma noite de jogos, cozinhar juntos ou simplesmente partilhar histórias, estas atividades criam memórias valiosas e reforçam o sentimento de pertença e união familiar. A gratidão compartilhada pode ser especialmente poderosa. Reserve um momento para expressar gratidão por sua família, reconhecendo as pequenas e grandes maneiras como elas enriquecem sua vida. Este ato de reconhecimento não só aumenta a positividade dentro da unidade familiar, mas também lembra a importância dos relacionamentos próximos no seu bem-estar emocional. Compatibilidade No campo da compatibilidade astrológica, gêmeos, este dia convida você a explorar novas conexões e aprofundar as existentes. Sua natureza adaptável e comunicativo torna especialmente compatível com signos de ar como Libra e Aquário, com quem você pode compartilhar interesses intelectuais e desfrutar de conversas estimulantes. No entanto, o desafio e o crescimento muitas vezes vem de relacionamentos com sinais que o complementam, em vez de replicarem suas próprias energias. Considere conectar-se com signos de terra como Virgem e Capricórnio, que podem lhe oferecer uma perspectiva mais fundamentada e prática, equilibrando sua tendência à dispersão. Os relacionamentos com signos de água, como Câncer e Peixes, podem aprofundar sua compreensão emocional e promover maior empatia e sensibilidade para com os outros. Essas conexões convidam você a explorar o reino das emoções e da intimidade, enriquecendo sua vida com experiências mais profundas e significativas. Por fim, interagir com signos de fogo, como Ares e Leão, pode infundir em sua vida uma energia dinâmica e estimulante, impulsionando-o para a ação e para a realização de seus objetivos. Embora esses relacionamentos possam ser desafiadores, eles também são extremamente gratificantes, levando você a sair da sua zona de conforto e explorar novas facetas de si mesmo. Sua cor da sorte hoje A cor de hoje para você, gêmeos, é o verde. Esta cor simboliza crescimento, renovação e equilíbrio. Ao carregar algo verde com você ou incorporá-lo ao seu ambiente, você é lembrado de manter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, ao mesmo tempo que promove o crescimento e a harmonia pessoal. Verde também é um lembrete da importância de se conectar com a natureza para o seu bem-estar geral. A frase do dia A gratidão transforma o que temos em suficiente. Esta frase ressoa profundamente com as energias do dia, lembrando-lhe que a gratidão pelo que você já possui pode abrir as portas para a abundância e a realização. Ao adotar uma atitude de gratidão, você não apenas melhora seu bem-estar emocional e espiritual, mas também atrai mais daquilo pelo que é grato para a sua vida. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!